Glória a Deus, igreja santa, Vós cidadas, vós cristãos, E teus filhos, hoje e sempre, Vivam todos, glória e irmã. Amado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado, Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o caminho, Que é a igreja matriz de São Lourenço da Mata, Igreja, tem como padroeiro São Lourenço Marte, E está aí, meio-dia, Meio-dia os sinos tocando aí, A igreja, que é ao redor da igreja, Vocês podem ver aí, a praça, Cidadezinha aqui, Na área metropolitana de Recife, E nós temos aí essa grande alegria, Grande graça, De ter ainda como cultura, Essas possibilidades, Do sino que toca, Mostrando ao povo que Jesus está aqui presente, Que Jesus está na sua igreja, Então está aí, São Lourenço Marte, Paróquia São Lourenço Marte, Escutem as badaladas do sino, Mostrando que o Senhor, Ainda está vivo e presente, Nessa comunidade paroquial, Vejam aí, Ao redor mais uma vez, Voltando aí, A igreja matriz, Igreja matriz de São Lourenço Marte, Aqui, O passo municipal, Prefeitura, Ainda é um prédio, Antigo, Essa paróquia vai, Está completando esse ano, 400 anos, 400 anos de existência, Dessa paróquia aqui, Temos aí, Quase a idade do Brasil, Então eu queria que vocês pudessem, Ver aí, Essa é a minha paróquia, Está vendo? Minha paróquia, Vocês podem presenciar aí, Essa graça, Uma comunidade que ainda tem o costume, De fazer os, Fazer os sinos badalarem, E aqui ela badala o sino, Muitas vezes durante o dia, Está aí, Inclusão, Os sinos que acabaram de tocar, Essa aqui, Ao fundo, É a minha paróquia, Paróquia de São Lourenço Marte, Deus abençoe vocês, Que São Lourenço Marte, Interceda por nós, São Lourenço, Rogai por nós, São Lourenço, Que roga por nós, Eu vou, Me aproximar um pouco mais aqui, Para vocês poderem, Conhecer, Aqui de perto, A paróquia, É uma pena, Que está fechada, Mas depois eu vou fazer um vídeo aí, Mostrando para vocês, A paróquia toda, Então aqui eu tenho, A minha frente aqui, O cruzeiro, Bem em frente a paróquia, São Lourenço Marte, Aqui temos o Cristo Redentor, Um pequeno Cristo Redentor, Que está aqui, Ao fundo, Na praça, Então vocês podem ver aí, O Cristo, E essa praça aqui, É toda católica, Posso assim dizer, Vou mostrar vocês agora, Aqui na praça, São José, Um local, Onde está, A imagem de São José, Que, Aqui na nossa paróquia, Também é muito, Muito, É vivenciada a devoção a São José, Está aqui, São José, Com o menino Jesus, Dentro de um nicho, Aqui, Nicho, Então está aí, São José, E aqui nós temos também, Aqui na nossa, Igreja Matriz, Os peregrinos de São José, E também quero apresentar para vocês, Além desse local aqui, Quero apresentar para vocês também, Tudo aqui ao redor da paróquia, Tudo ao redor da nossa paróquia, Eu quero mostrar para vocês também aqui, Ao redor da paróquia, Um local onde temos a imagem de Nossa Senhora de Fátima, Eu não vou até lá no fundo, Porque tem algumas pessoas lá, Eu não quero atrapalhar, Mas está ali, Lá no fundo, Vocês podem ver, Tem uma gruta, Com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, Mas tem umas pessoas ali, Eu não vou para não estar atrapalhando as pessoas, Tudo ao redor da paróquia, Aqui está a paróquia, Aqui, O lateral da paróquia, Muito linda, Paróquia grande, Bonita, Certo? E a praça, Onde eu estava, Então, Tudo aqui nessa cidade, Minha gente, Transpira, Principalmente aqui ao redor da nossa paróquia, Tudo aqui transpira, Como é que eu posso dizer? O catolicismo, Tudo aqui transpira, Aquilo que é, A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Tem aqui o presépio, Eu não ia mostrar a vocês não, Mas eu vou mostrar aqui, Um pequeno presépio que tem aqui, Bem em frente à igreja matriz, Também vou apresentar a vocês, Estou aqui subindo, Escadarias da igreja, Certo? E aqui, A igreja, Toda a igreja matriz, E aqui eu vou mostrar para vocês, Um pequeno presépio, Não é, Um presépio, Como a gente vê em outros lugares, Mas, Está aqui, O presépio aí, Nós somos vizinhos aqui de Tracunhaém, Que é uma cidade, Que trabalha com argila, Então está toda em argila, O presépio, Certo? Está aqui, O menino Jesus, No presépio, A Santíssima Virgem Maria, São José, Alguns animais, E, Temos aqui também, Os três reis magos, Certo? Os três reis magos, Primeiro rei mago, Segundo rei mago, E terceiro rei mago, Né? Então são aí, Algumas coisas que, Na nossa paróquia, Ao redor da nossa paróquia, Transmite, Né? Aquilo que é, A nossa fé, Então, Deus abençoe vocês, Fiquem na paz, E mais uma vez, Que São Lourenço Marte, Entecida por nós, Amém.